Primeira dica do cara minha, meus queridos, quando vocês liberarem aqui, ó, a ópera, né, a fonte Lucini, aqui, a estátua dos Sets, é uma fonte, porque é Fontaine, entendeu? Piadinha minha, mas é a piadinha real. Então, vem aqui, é só clicar, ó, já temos liberado a estátua dos Sets, que é basicamente Fontaine, né? Brincadeira, gente, não é a estátua dos Sets. Lembra do, que é onde você deixa os selos, lá na árvore da batata? E aqui que você deixa os selos também, tá bom? A zoeirinha sobre a estátua dos Sets. Então, meio que é isso, então, a árvore aqui de Fontaine é uma fonte, né, então, todos os selos que você pegou, você vem aqui, oferece e pega já a sua recompensa, tipo o que tem lá na batatinha de Sumera, entendeu? Essa é a dica, se você não prestou atenção nesse detalhe, tá? É só vir aqui e clicar na fonte, já ativa ela. Ó, seguinte, outra dica pra vocês. Ah, mas eu peguei a Linete, eu tô precisando do Boss dela, mas eu ando aqui e vejo só o Boss passeando. Você não vai lá bater no bicho, não, você tem que vir aqui e falar com o carinha aqui do lado, né, com esse carinha aqui, aí ele vai te dar a opção pra você entrar com o Boss. Só que nós temos uma grande diferença aqui, você escolhe qual que é o bicho, né, o item que você vai pegar, melhor dizendo. O de cima é o escuro e o de baixo é o clarinho, né? Então a Linete utiliza qual? Vou mostrar aqui pra vocês. A Linete utiliza o clarinho, se não me engane, né, chat? Ó, a Linete utiliza o escuro, perdão. Todos os escuros, tá vendo? Então é o de cima, então você vai clicar e vai pegar o de cima. Aí quando você matar o Boss, você pega o itemzinho da Linete, é o de cima, entendeu? Não esqueçam disso, aí ele já habilita pra você matar o Boss aqui, entendeu? Você já vem pra cá, aí ele fica apresentando, entendeu? Então os Boss vão pegar a recompensa E veio a recompensa que eu escolhi lá no início, a escura, né? O cristalzinho mais escuro. E o outro é o cristalzinho mais claro, entendeu? Então o de cima é o escuro, o de baixo é o claro, tá? Isso é importante, porque muita gente ficou na dúvida. Então é uma nova feature aí no jogo, beleza? Pra abrir essas plantinhas aqui, gente, uma dica muito boa É bem simples, tá? É só dar um... Aplica Hydro, aplicou Hydro, pegou a plantinha, entendeu? Isso é muito easy, muito fácil Fica a dica pra vocês aí que eu vi que tinha gente Que eu não tava conseguindo abrir isso aqui, né? Pelo menos, não sei se vocês testaram tudo, mas fica a dica Aqui do imperador aqui, ó Aqui do lado aqui você vai ter Uma pedra E aí você vai ter aquele bichinho que você pega e interage com ele Vou pegar aqui pra vocês Pra vocês poderem desbloquear ele, ó Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando sobre isso Aqui, ó Tá vendo? Aqui tem uma pedrinha E aí você pode liberar isso aqui Entendeu? Não é nem uma pedrinha É só mergulho, eu até falei errado É só vir aqui e mergulhar e você já pega, entendeu? Fica aqui embaixo, tá vendo onde é que eu tô? Essa parte aqui Eu não entendi, eu vou tentar fazer agora Aí, é o último que eu consegui Ah, é porque eu não passei todos os arcos Pronto, aí você já pega uma conquista Aí aqui do lado você já vai pro boss, ó Entendeu? E pronto, já tá aqui o boss Simples assim, entendeu? Simples assim E pronto, já tá aqui